A esposa dele, a dona Valdirene, ele tá aqui me apresentando as requisições do médico, não é isso, seu Marivaldo? A esposa dele, ela tá precisando de duas ressonâncias magnéticas da coluna e como ele está desempregado, já faz dois anos que ele tá desempregado, não tem condições pra pagar esse é um exame que é um pouco mais caro, então ele decidiu vir aqui na TV Tambaú pedir essa ajuda, não é isso, seu Marivaldo? Qual é a situação da sua mulher nesse momento, a situação de saúde? Ela tem problemas nos ossos? Como é? Explica pra gente Carine Boa tarde a todos que têm assistido esse programa, Carine, eu fico grato por você me receber de coração e o problema da minha esposa, ela tem problema na coluna, ela tem artrose, tem artrite e o problema dela é sério e eu, as minhas condições financeiras, faz dois anos que eu estou desempregado, o desemprego é grande, você bota o currículo por todo, bota de lugar, só pede pra guardar em casa e hoje eu me vejo numa situação com a mão presa em não poder ajudar a minha esposa Carine, o que a Secretaria de Saúde de Aliandra diz sobre esse exame pra sua esposa? Carine, é o seguinte Demora muito? Demora, por conta que é a demanda e aí o caso dela eu não tenho condições de esperar então eu procurei outra alternativa, procurei outra solução e pedi apoio à sociedade porque hoje a saúde está totalmente uma situação complicada E olha, seu Marivaldo, pedir não faz vergonha nenhuma o senhor está aqui em amor à sua esposa que está com um problema sério de saúde está sofrendo em casa e precisa fazer esse exame então olha, eu estou aqui com o laudo do médico, certo? que solicita essas duas ressonâncias magnéticas pra esposa do seu Marivaldo e aí eu vou pedir pra quem está em casa, quem de repente é médico ou quem de repente que tem uma clínica que se disponibiliza a fazer ou quem tem uma condição financeira que possa ajudar o seu Marivaldo entre em contato pelo telefone que vai estar aparecendo aí na tela é o 99164-8554, né? Isso seu Marivaldo, é o seu número do telefone Eu estava falando do Iliane, ela perguntou mais você que é o financeiro eu disse, olha, o que importa pra mim não é o financeiro porque tem muitos que se aproveitam da boa vontade das pessoas eu sou mais um exame que está aqui na mão da apresentadora não adianta eu querer me aproveitar de ninguém, Karine tem muitos que se aproveitam, eu sou uma pessoa evangélica tenho 42 anos, mas nunca gostei de me aproveitar da bondade de ninguém então está aí o preço, custa mil reais e eu não tenho esse dinheiro, Karine então vim aqui pedindo é feio, então estou apenas lutando pela saúde da minha esposa o bem dela Uma grande demonstração de amor Olha, seu Marivaldo, a gente está feito aqui o seu apelo, está feito o registro está aí o telefone do seu Marivaldo para quem puder ajudar se o pessoal não tiver tempo aí de anotar o número do telefone de repente se comunica com um amigo que pode ajudar a essa família entre em contato com a nossa produção, que a nossa produção entre em contato com ele para a gente tentar ajudar a esposa do seu Marivaldo que está precisando desses dois exames ele não tem condições de pagar, está desempregado há dois anos mas quer lutar por esse bem para a esposa dele seu Marivaldo, eu quero aqui agradecer a sua participação a sua confiança aqui no Tambaú da gente e dizer que nós estamos torcendo para que tudo dê certo Eu acredito, Karine, que quem tem que agradecer sou eu agradecer desde já a TV Tambaú agradecer a você como uma pessoa humilde em me receber aqui no seu programa agradecer desde já a Tuiliane que Deus abençoe a toda a produção que Deus abençoe e que Deus ilumine os caminhos de cada um de vocês que toque o coração de quem está nos assistindo que toque no coração daqueles que puder ajudar até o final do programa, estou ali na recepção na portaria aguardando Deus tocar no coração de homens e mulheres que puderem ajudar não a mim, a ela própria e a saúde dela vamos já na expectativa, seu Marivaldo que Deus abençoe agradecer pela confiança tá certo? e olha, se ele conseguir o exame a gente avisa aqui no Tambaú da gente tá certo? a gente vai ver agora um recadinho que a Andréia do Paraíba